Carreira 135, amigos e amigas do canal. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloquinho. Agora, vamos virar a cortina. E na carreira 135, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçada e aqui, ó, nesse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Faço uma, duas correntes de espaço. Dou a laçada, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Formando dois bloquinhos. Sete pontos altos. Um bloquinho. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Quatro pontos altos. Três bloquinhos. Quatro pontos altos. Três bloquinhos. Quatro pontos altos. Um bloquinho. Um bloquinho. Um bloquinho. Quatro pontos altos. três bloquinhos, quatro pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, três bloquinhos, dez pontos altos, três bloquinhos, sete pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, três bloquinhos, treze pontos altos, e por último, um bloquinho. Terminamos a nossa carreira 135. Agradeço a você, amigo e amiga do canal, que sempre está junto nessa maratona da Cortina Anjo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos nós e até a próxima carreira.